Desculpa, tava mal e nem queria contato Tudo aquilo paro Desculpa, tava mal e nem queria contato Escuta, tudo aquilo que eu nem tinha falado E muda, vendo as mentas secando no vaso E corta, esse tempo não vai ser desperdiçado Sonhei com lembrança, memória, símbolo Oceano de capítulo, refrenda em sua liberdade Na cadeia dos milissegundos Peso dessa gravidade, medo quem constrói parede Mesmo que engaiola as aves, meu dedo podre na semente Toda causa e efeito tem motivo É preciso tá firme, pra anoitecer alívio Entre válvulas de escape e sinais do destino A Mare nos convidou, eu disse vou Provisório e permanente, a gente sente e não entende Solta e prende, se arrepende, surpreende, se suspende e reanima Dando voltas no octágono da vida Com o estábulo de dúvidas e milhares de pírculos O sensível que se tornou insensato Desacato com a questão que dá Movimento pro ser coragem Quando a ferida arde é necessário enxergar, analisar, corrigir e resolver Nascer e renascer Praticar pra afirmar e não retroceder Sem lembrar de se esquecer Acordar e adormecer A merced do associar, socializar pra quê? Se iludir pra não doer Se mover pra não parar Pra pensar em tudo aquilo que vai entrar Mas não vai caber Jejuar pra honrar o alimentar Acalmar a alma e fazer valer Viver é se curar Você é só você E mesmo o clichê o que for fazer, será? Vai ficar bom esse mano Você deveria fazer com todas as roupas Desculpa Acaba mal e nem queria contato Escuta Tudo aquilo que eu nem tinha falado E muda Vendo as plantas secando no vaso E esse tempo não vai ser desperdiçado Vendo o braço e cola Vendo as plantas secando no vaso